Quadríceps, gente, extensora nórdica, ela simula o movimento da cadeira extensora. Ajoelhado no chão, mantém o corpo mais reto que você conseguir, ó, não deixa o bumbum cair pra trás. Dobra e estica, usando a força do quadríceps. Aí uma variação do pé, se você sentir dor no tornozelo, não conseguir ficar esticado, você fica na pontinha do pé aqui, ó. Mas o importante é você sustentar o máximo que você conseguir o quadril, não deixar o bumbum cair. Obrigado.